Vocês já ouviram falar do Padre Quevedo, jesuíta espanhol radicado no Brasil desde a década de 60, o estudioso em parapsicologia, ficou famoso na década de 2000, pelas diversas aparições na mídia e na TV, além do quadro no programa Fantástico, sob o título O Caçador de Enigmas. Oscar González Quevedo nasceu em 1930 na Espanha e era filho de um deputado tradicionalista de Madrid. No entanto, após a prisão de seu pai, Quevedo precisou fugir com a família por conta da perseguição política, o que os levou ao território de Gibraltar, localizado no extremo sul da Península Ibérica. Aos 15 anos, Quevedo ingressou na Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas da Igreja Católica, na busca de concluir a formação teológica. E assim, ele se naturalizou no nosso país, tornando-se também um especialista nos estudos de parapsicologia. Mas o que de fato Quevedo estudava? A parapsicologia. De acordo com o portal Guia da Alma, a parapsicologia é a ciência que estuda o potencial mental do ser humano. Essa vertente de pensamento compreende que a mente humana tem um potencial extraordinário, para além do ordinário e comum, ainda pouco conhecido e explorado. Esta potência extra da mente humana significa a paranormalidade, que hoje em dia, inclusive, é adotada e analisada a partir de sistemas terapêuticos e holísticos. O incrível é que, segundo o Guia da Alma, este poder extra ou paranormalidade é muito mais comum e presente em nosso dia a dia do que podemos imaginar. E mesmo que muitas vezes as pessoas tentem explicá-lo como acaso, sorte ou azar, a paranormalidade não se trataria disso. Uma das principais descobertas do Dr. Pedro Grisa, responsável pelo Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, IPAP, foi de que o poder extra da mente, ou seja, a paranormalidade, sempre se manifesta onde há a presença humana em situações de ameaça à sobrevivência. Porém, de acordo com o sistema Grisa, essa manifestação não ocorre a partir do que nossa mente consciente avalia como ameaça, e sim, de como o subconsciente reage de forma automática diante do que se afigura como uma ameaça. Esta ameaça, portanto, poderia ser também imaginária ou de garantia de sobrevivência de dimensões mais elaboradas da vida, como a característica original de cada indivíduo único. Segundo essa visão, tudo dependeria das programações subconscientes que formam nossa personalidade única. Famoso pelo bordão, isso não existe. Eu posso garantir, isso não existe. Padre Quevedo se tornou conhecido por rechaçar pessoas que se declaravam paranormais e se dedicou a ações que tinham como objetivo desmascarar falsos curandeiros e médios, além de explicar fenômenos considerados sobrenaturais. Estudada fortemente pelo Centro Latino-Americano de Parapsicologia, Parapsicologia, hoje renomeado em homenagem ao próprio Padre Quevedo, a parapsicologia ainda é considerada uma pseudociência, ou seja, um estudo que se autoafirma como ciência, mas que não é comprovado pela comunidade científica global, por ainda carecer de mais evidências e deduções lógicas que a legitimem. No entanto, os estudos de parapsicologia consistem em pesquisas sobre fenômenos paranormais, eventos e acontecimentos que extrapolam os limites do que é considerado normal e possível. Entre eles estão... Número 1. Telepatia. Consiste no estudo sobre a capacidade de transmitir pensamentos e sentimentos entre indivíduos, sem que se use outros sentidos que não sejam os cinco naturais ao ser humano. Número 2. Telecinese. Ou seja, o estudo da possibilidade de realização de ação física sobre um objeto sem utilizar meios físicos, o que inclui a levitação de objetos. Número 3. Precognição ou premonição de que algo pode acontecer, ou seja, a famosa previsão do futuro. Número 4. Clarividência. Que significa enxergar algo que se encontra fora do nosso campo visual comum. Além destes fenômenos, incluímos nesta lista o estudo das curas milagrosas, aparições, possessões, dentre outras situações que fogem ao racional e que, de acordo com os estudiosos de parapsicologia, seriam manifestações além das leis naturais. O termo foi criado em 1889 por Max de Soir, filósofo e psicólogo alemão, porém, a parapsicologia se popularizou apenas por volta de 1930, quando o popular estudioso Joseph Banks Hein propôs substituir este termo por outros como pesquisa psíquica ou metapsíquica. De origem espanhola e nacionalizado brasileiro, Padre Quevedo formou-se em Humanidades Clássicas na Universidade Pontifícia de Comilas, na Espanha, e, nessa mesma época, descobriu sua vocação religiosa. Ele também se graduou em Filosofia e Psicologia na Universidade de Santander e, ávido pelos conhecimentos sobre o ocultismo, aprofundou seus estudos sobre o além, a partir de estudos sobre magia e ilusionismo. Aconselhado pelo reitor e padre Vicente Gonzalez, Quevedo viajou para o Brasil onde encontrou um campo fértil para estudar o sobrenatural. Haja visto nossas tradições religiosas e a forte presença das superstições na nossa cultura popular. Assim, durante três anos, Quevedo estudou no seminário São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e em 1961 foi ordenado padre. Em entrevistas, ele já relatou que, neste período, era proibido de falar sobre assuntos relacionados ao seu campo de pesquisa. e por servir obediência a outros superiores em sua fase inicial, não falava publicamente sobre o tema. Considerado poliglota, padre Quevedo, além de espanhol e português, lia e falava o latim, hebraico, o grego, inglês, francês e italiano. Assim, o estudioso, após 1961, passou a lecionar para psicologia no Centro Universitário Salesiano de São Paulo, até que, em 1970, instituiu o Centro Latino-Americano de Parapsicologia, conhecido como CLAP, até mudarem o nome para Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia em sua homenagem. Desde a fundação do CLAP, Quevedo lecionou e também dirigiu o Instituto até sua aposentadoria. Vamos ver qual é a realidade. Acostumado a dizer frases como Fantasmas não existem, Curandeirismo é exercício ilegal da medicina e A ciência não está nem a favor nem contra. Vamos ver qual é a realidade. Quevedo, por muitas vezes, usava um tom de ironia e deboche em suas constatações. Assim como o passar do tempo, Padre Quevedo foi se tornando uma figura emblemática na TV brasileira e ganhou seu primeiro programa lançado em 5 de agosto de 1970 chamado de O Poder Oculto, exibido sempre nas noites de quarta-feira pela TV Cultura. Nesse período, após se apresentar em um programa de televisão desmascarar o israelense Uri Geller, que afirmava entortar colheres com supostos poderes paranormais, Padre Quevedo começou a chamar a atenção do público televisivo. E a partir de então, passou a aparecer cada vez mais em rede nacional, sempre como convidado a desvindar fenômenos da natureza e revelar a verdade por trás dos truques de charlatões. Ele também desmascarou o brasileiro Thomas Green Morton, oferecendo-lhe um milhão para que o suposto médium provasse que seus feitos eram sobrenaturais. Sua fama se estendeu ao longo das décadas e em janeiro do ano 2000, Padre Quevedo recebeu um convite para fazer um quadro onde questionava sobre os fenômenos supostamente paranormais no Fantástico, como o quadro O Caçador de Enigmas. Quero desmascarar truques exageros. Meu trabalho é o de esclarecimento. O objetivo é desmistificar essa mentalidade mágica que envolve os fenômenos parapsicológicos, explicava na época em que a atração foi lançada em rede nacional. Padre Quevedo substituiu o quadro do ilusionista Mr. M, que fazia sucesso nos anos anteriores. Porém, rebatia a possibilidade de ser chamado de Mr. Q, explicando que não era um personagem. A arte do ilusionismo. De acordo com Daniel Martins de Barros, em seu artigo sobre psiquiatria e sociedade para o jornal Estadão, a relação entre ilusionismo e psicologia fica óbvia quando paramos para pensar sobre mágica. Isso mesmo. Segundo Barros, o autor Lamont, escritor do livro Crenças Extraordinárias, uma abordagem histórica de um problema psicológico de 2019, explica que um mágico ou ilusionista deve compreender intuitivamente o que está na mente do seu público para poder oferecer explicações, em sua grande maioria, propositalmente erradas para validar o truque ao seu público. Esse despiste psicológico, como ele chama, é parte fundamental, não só do ilusionismo como entretenimento, mas de todas as formas de eventos sobrenaturais e fenômenos que ele investiga numa perspectiva histórica em seu livro. O médico alemão Franz Anton Mesmer criou, no final do século XVIII, o conceito de magnetismo animal, também chamado de mesmerismo, que se trata da utilização de hipnose para o tratamento e a cura de doença em seres humanos. Do mesmerismo ao espiritualismo, até os fenômenos psíquicos e deles à paranormalidade, Lamont chega, por fim, às crenças extraordinárias de forma geral. Em seu rigoroso passeio histórico, investiga como tais crenças são construídas ao longo do tempo e como respondem às necessidades intrínsecas do ser humano, daí o seu sucesso e permanência. O tema é o mesmo abordado no livro Paranormalidade, Por que vemos o que não existe? Best Seller, de 2017. Wiseman já era mágico profissional quando resolveu estudar psicologia e cedo se interessou pela parapsicologia. Seu foco não era tanto a existência ou não do inexplicável, que como cético ele dá de barato que não existe, mas como as pessoas acabam iludidas por eles. Com seu estilo divertido, ele mostra como os fenômenos paranormais são simplesmente consequência da habilidosa exploração, consciente ou não, de falhas de nosso processamento cerebral e sobre essa busca que a sociedade tem por profissionais dispostos a matar nossa sede por explicações e reconhecimentos de padrões do imaginário humano. Dessa forma, para provar seu argumento, o autor ensina ao leitor como convencer estranhos que sabemos muito sobre eles e até mesmo como ter experiências fora do corpo, inclusive, alegar a presença de fantasmas. Algo próximo ao que Padre Quevedo fazia na televisão. Algumas matérias sobre seu contrato com a Rede Globo revelaram que ele, inclusive, possuía uma cláusula de exclusividade em seu contrato, que até lhe permitia aparecer em outros programas de TV, no entanto, somente em caso de pagamento de uma multa de cerca de 50 mil reais. Em seus últimos anos de vida, Padre Quevedo se lamentava frequentemente por não comparecer mais aos programas. Ele, de fato, gostava de aparecer nas mídias e demonstrar seus conhecimentos ao público popular. Em entrevista, ele desabafou. Lamento muito ter sido afastado da mídia. Pessoas começaram a dizer que eu insultava outras religiões, mas a verdade é que não encontravam formas de me contestar e isso incomodava. No final, já não me deixavam falar. Mas um assunto que nem sempre é comentado é que Quevedo teve uma fase como ateu. Quando criança e durante parte da adolescência, o espanhol era católico praticante até que ainda na juventude, tornou-se um espírita convicto e, entre os 26 e 27 anos de idade, tornou-se ateu, afastando-se de qualquer religiosidade. Na sequência, Quevedo retornaria para o cristianismo, tornando-se um sacerdote jesuíta, o que lhe faria tornar conhecido como padre pelo resto de sua vida. Dessa forma, a variação religiosa permitiu a Quevedo ter um embasamento maior que a maioria das pessoas na hora dos debates. Em determinada ocasião, na década de 1960, apostou 5 mil cruzeiros como jornalista que negava que uma frase atribuída por Quevedo a uma altura espírita fosse real. A frase estava presente no livro Christchik e Rettfisch, de Ernesto Bolzano, fazendo com que o padre vencesse o desafio. Padre Quevedo também escreveu 17 livros sobre parapsicologia, entre eles. A força física da mente, de 68. O que é parapsicologia, de 71. Fase oculta da mente, de 72. Os curandeiros, de 77. Antes que os demônios voltem, de 89. Os mortos interferem no mundo, de 93. Os espíritos e os fenômenos parafísicos, de 93. E Milagres, de 96. Segundo o próprio Quevedo, o quadro O Caçador de Enigmas da Rede Globo tinha como propósito refutar o que era falso e explicar o que era verdadeiro à população de telespectadores do Fantástico. Na acepção do padre, por falso entendia-se as possessões demoníacas, reencarnação e o que chamava de truques dos parapsicólogos. Quevedo, no entanto, nesta época não era cético, visto que acreditava no poder divinatório, na telepatia e ainda afirmava segundo reportagens da época que os milagres reconhecidos pela igreja eram irrefutáveis. Outra figura polêmica com que padre Quevedo discutiu em rede nacional foi Henri Cristo. Em 2003, Quevedo foi convidado para um debate com um astrólogo e figura pitoresca de Henri Cristo, que alegava ser uma reencarnação do próprio Jesus Cristo no programa Tribuna na TV. Entre perguntas e acusações por parte da plateia, o alto nível da discussão contava também com inserções de uma repórter do lado de fora do estúdio, que entrevistou até mesmo um homem de bicicleta que afirmava ser o próprio Papai Noel. Que loucura. No debate, padre Quevedo declarou que não fazia milagres e tampouco Henri Cristo. Os dois se encontraram em outras oportunidades, como no palco do programa do Ratinho. E neste evento, ao discutirem sobre religião, padre Quevedo chegou a desafiar Henri Cristo a dobrar seu dedo indicador por 10 mil dólares. Henri, por sua vez, respondeu, Ratinho, eu não vou mexer no dedo dele porque é um dedo imundo. Sei onde ele anda metendo esse dedo e por esse motivo não vou mexer no dedo dele. Sua declaração causou gargalhadas em todos presentes na gravação do programa. Que baixado. Como resposta, Quevedo se direcionou à plateia e questionou, vocês imaginam Jesus Cristo dizendo essa grosseria? Durante sua fase épica na TV Globo, padre Quevedo também ficou marcado no horário nobre da televisão brasileira, já com seus 69 anos, ao mostrar um sapo com a boca costurada, afirmando que um animal foi encontrado em um pequeno caixão e em sua boca havia uma foto do jesuíta. E entoava, peço por favor que todos os feiticeiros me façam feitiços. Venham todos contra mim. Alegando que não tinham poderes nenhum. Outro episódio épico do quadro do Fantástico foi quando o padre Quevedo ficou frente a frente com um homem que dizia incorporar o demônio Lúcifer. Isso foi no Rio de Janeiro. De acordo com a reportagem do jornal Estadão, enquanto Quevedo questionava os motivos de o homem não falar hebraico ou aramaico, o locutor Cid Moreira atenta ao fato de o suposto diabo usar um português um tanto quanto peculiar. Quevedo provoca o homem explicando sobre a incapacidade do dito Lúcifer, alegando que ele não tinha capacidade de demonstrar seus poderes, sempre com a ironia de sempre. A reportagem lhe redeu até mesmo uma paródia por parte do programa Hermes e Renato da MTV que criou o padre Quevedo, interpretado por Bruno Suter, confrontando o filho do capeta, interpretado por Fausto Fante. Padre Quevedo faleceu recentemente na cidade de Belo Horizonte em 2019, na casa Irmão Luciano Brandão, no bairro Planalto, onde são atendidos jesuítas idosos e com problemas de saúde. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Além de caricato, hoje vimos que o padre Quevedo também era bastante nato para o que fazia.